Olá pessoal, eu sou o Hector e este é o meu canal, vamos falar sobre os dois asteroides que passarão próximo da Terra neste mês de março. Spoiler, não será o Armagedon? O primeiro asteroide é o 2019 CD5, descoberto recentemente em fevereiro deste ano, ano de 2019, caso você seja no futuro. Passará perto da Terra, perto em termos de unidades astronômicas, porque se a Lua está aqui, o asteroide passará aqui, ou seja, 10,2 vezes mais distante, com 200 metros de comprimento e com uma órbita elíptica de 0,6 de excentricidade. O asteroide faz o que tem de fazer, rodear e passear em volta do Sol, essa aventura leva 3,52 anos, o asteroide morre de medo do Sol, então o asteroide 2019 CD5 vai se aproximar do Sol em 0,77 unidades astronômicas, mais perto da Terra o Sol, mas mesmo assim estará muito longe. Se você for novo nesse canal, se inscreva agora no canal do Hector e conto com seu apoio, no dia 20 de março, às 8 horas e 39 minutos, o asteroide fará sua máxima aproximação da Terra. Como asteroides possuem albedo muito baixo, é muito difícil de serem vistos até mesmo pelos telescópios. Albedo é o índice que mede a capacidade de reflexão de um corpo. Para albedo, perto de 0%, o corpo não reflete nada. Albedo, perto de 100%, reflete tudo, assim como o espelho. Asteroides possuem albedo de até 30%. Velocidade do 2019 CD5, 61 mil quilômetros por hora. Sorte dele que lá em cima as leis do trânsito não são exigidas. E não é só esse asteroide, ainda tem outro. É o asteroide 2019 EA2. Sua máxima aproximação da Terra será entre os dias 21 e 22 de março, conforme os dados divulgados pelo site JPL da NASA. Pequenininho, apenas 23 metros de diâmetro. Um pedregulho no espaço. Esse vai passar mais perto. Entre a Terra e a Lua, a distância 305.642 quilômetros da Terra. 0,8 a distância da Terra-Lua. Embora classificado como um asteroide potencialmente perigoso por passar entre a Terra e a Lua, ainda não oferece perigo para nós. Nenhum desses dois asteroides serão visíveis, nem mesmo pelos nossos telescópios. Não oferecem perigo para nós. Eles passam e vão e a vida continua. Eu sou o Hector e esse foi o meu vídeo. Espero que gostem. Deixe seu like e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus